Borboleta Amarelinha Tão sozinha ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Borboleta Amarelinha pousou Pra janela da cozinha Pra avisar que, meu amor Apontou lá na avenida Tá pra chegar Perguntei pra Borboleta Amarelinha O que passei tanto tempo Tão sozinha Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Perguntei pra Borboleta Amarelinha O que passei tanto tempo Tão sozinha Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Ela sorriu e pousou Ela sorriu e pousou Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha